E a mentira tem perna curta e não vai muito longe, isso mesmo, um dos jornalistas que tá assistindo o Podpá com o ex-BBB, o ganhador do reality, falou umas falas que eu vou deixar pra vocês aqui, onde Davi desmente a própria mãe e a irmã, gente, mentira tem sempre a perna curta, ainda tem mais, a ex é assessora dele, a ex, e uma outra pessoa cobrando, fica com os vídeos, gente, os vídeos estão sensacionais, contra fatos não há argumento, fica com os vídeos. E a entrevista na qual Davi concede ao Podpá, podcast, na noite dessa sexta-feira, segue trazendo vários desdobramentos e falas importantes, o Davi revelou, por exemplo, o pessoal, que fez uma promessa pra Deus que doaria 100 mil reais em cestas básicas no bairro dele, caso ganhasse o Big Brother Brasil 24, Ele garante que isso acontecerá. Davi foi além, ele acabou expondo demais ex-BBBs, ex-BBBs, perdão, ao admitir que as únicas duas pessoas com quem conversou desde que deixou a casa, foi a Alane e a Isabelle. Isso deixou muita gente surpresa, porque de certa maneira o Matheus parecia um grande amigo dele. Vale destacar que ainda na entrevista, Davi desmentiu a própria mãe, dona Elisângela, que teria dito, enquanto ele estava dentro do Big Brother, que o filho teria passado por três paradas cardíacas. Ao ver a notícia dada no Podpá, Davi se surpreendeu, riu e disse que isso nunca aconteceu e que é extremamente saudável. Davi ainda aproveitou a entrevista pra falar do linchamento que sofreu dentro da casa e também dos haters aqui fora. Ele também chamou a atenção, pessoal, de certa maneira, ao abrir o jogo sobre tudo o que sofreu na vida dele e todas as experiências. Mas não parou por aí, não, viu, pessoal? O Davi ainda falou que recebe muitas cantadas de mulheres por todos os lados. E a entrevista na qual o Davi concede ao Podpá... Boa tarde, gente. Me chamo Iumari. Desde outubro do ano passado, eu trabalhei com a mãe de Davi, dona Elisângela Brito. Hoje eu venho aqui pra falar sobre um pouco, né, do trabalho que eu fiz com ela. Trabalho debaixo de chuva, necessidade, um pouco. Antigamente, ela é dividida, me amei, entre eu e ela. Mas só como esse dia ela tava vindo, quem tava trabalhando, foi eu. Ela mudava eu montar pra polícia, desfaçava quando a reportagem vinha. Desfaçava pra como fosse ela que montasse. Mas quem tava montando foi eu. Os pessoal mesmo tinham prova que eu tava montando mesmo na chuva. Tava indo com minha filha, com meus parentes, tudo indo montar. Aí hoje mesmo eu tô aqui pedindo a vocês que venham me compreender. Fui humilhada lá, não me deixaram chegar perto. Chamaram até segurança pra mim, não quer me barrar. Pra poder trabalhar com ela. Peguei e falei, não, trabalho com dona Elisângela, mas só que não deixaram entrar. Fui humilhada, ainda fiquei na chuva com minha filha, com o povo, com as crianças, tudo lá. Pulando pra ganhar um trocado, se não que ela não me pagou até hoje. Tô passando necessidade, ensino pra lá que eu me vender um ponto. Que na praça pública, até hoje, pagar 5 mil em uma. Boa tarde, gente. Mentira, tem perna curta e não vai muito longe. Veja aí o depoimento dessa funcionária, da mãe dele, né? Funcionária da mãe, do ganhador do BBB 24. Meu Deus, que horror. Que horror. Uma pobre coitada precisando receber os seus valores, passando por essa situação, né? Que horror. Tem mais, hein?